Bem no vídeo. Boas práticas para gravações no estúdio do Napeade. A cor da roupa importa. Não use roupas nem acessórios na cor verde. O verde da sua roupa pode se mesclar ao fundo padrão, dificultando o trabalho de pós-produção. O branco também deve ser evitado, para não rebater ou refletir a iluminação do estúdio. Listras, poá, xadrez e padronagens similares podem causar efeitos de distorção óptica, que interferem na visualização do vídeo. Para gravações, roupas lisas são o mais indicado. E atenção! Se estiver gravando um curso com identidade visual já definida, converse com nossa equipe sobre a cor ideal de roupa para as gravações. Cuidado com brilhos e ruídos. Acessórios devem ser usados com atenção. Materiais com brilho ou com superfícies reflexivas podem causar efeitos indesejados na gravação. É importante também observar brilhos excessivos em sua pele. Por outro lado, colares longos podem interferir no uso de microfones de lapela, prejudicando o áudio. Evite usar correntes, relógios, pulseiras ou ornamentos que possam provocar ruídos. Se tiver qualquer dúvida sobre qual cor vestir durante as gravações ou sobre qualquer outro assunto, converse com a equipe do NAPEAD, Núcleo de Produção Multimídia para a Educação. Atenderemos detalhadamente as necessidades e particularidades de seu projeto. Estamos à sua disposição.